Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui é Tatiana, transparente preto e branco pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma construção de cal, mais uma atividade dele aqui nesse sítio de várias, né? Eu vou mostrar mais uma atividade. Meninas, o serviço de cal. Minhas irmãs, meus irmãos, o serviço de cal hoje é fazer bagunça no meu quarto. Então, olha como tá isso, cheio de pó. Dá pra escrever aqui, ó. Minha gente, ele fez tanta bagunça, mas por uma boa causa. Ele tá colocando aqui esse reforço aqui, ó, aqui no lado da janela do quarto, porque a gente já fez o pedido da janela de vidro. Vem ser aí, minha irmã, isso aqui com janela de vidro. Vai ficar um arraso. Então, a gente já fez o pedido, né? Vai ser essa parte de frente aqui da janela de vidro e a parte do lado por enquanto só. Por quê? Porque a gente não tem condição de botar essa daqui ainda, minha irmã. Então, essa daqui, por enquanto, não vai ser realizada. Vai ser só realizada à frente. O sonho é botar em tudo o vidro, né, minha irmã? Mas, por enquanto, é muito dinheiro. Então, a gente bota um tanto, né? Divide nos cartões. E aí, nós vai botar outra parte. Porque é muita grana, assim. A gente não consegue fazer. Aí, ele tá colocando um reforço, que o rapaz disse pra ele botar um reforço aqui, ó. Que é pra sustentar a janela de vidro. Quando é que chega, amorzinho? A janela? Segunda ou terça-feira. Pronto. Segunda ou terça-feira, as janelas de vidro já estão aqui. O homem já tá botando, né? Aí, ele já fez essa sujeira todinha aqui no nosso lençol. Amor, por que tu não tirou o nosso lençol, meu amor? Por que tu não tirou o nosso lençol? Tu sabe que nós não temos muito. Agora, o cobertor que a gente usa, que é o único que a gente tem. Eu esqueci. E agora? A gente vai dormir como? Com esse frio? Sacudir. Sacudir não. Deu o milípre. Aí, ele é assim. Ele não tirou nada, minha gente. Olha. Tudo aqui, ó. Sujando minhas coisas, tudo. Até os travesseiros, o homem não tirou. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ter que tirar tudo pra lavar, pra poder usar. E eu não tenho cobertor. Só tenho esse, véi. É assim mesmo. Uma luta. Os meninos estão lá brincando de bola. Já inaugurando o campo. Tirou os tocos. Tirou os tocos, mãe. Hum. Já estão lá inaugurando o campo. Que delícia. Eu sigo brincando. A chuva caiu. Ih! A chuva caiu. Tá bom. Aí que a brincadeira fica melhor, né? É. Eu mesmo. Pra mim, eu já entrava logo. Aí é tudo medido, né, irmão? É. Tudo calculado, né? Vai ficar lindo com o vidro, né, irmão? Aqui, essa gambiarra de corda vai sair mesmo, irmão. A gente vai colocar a cortina bonitinha, direitinha. Essas coisas assim, engendradas, vai sair. Colocar o... Como é que chama? O pau da cortina, né? Cortineiro. Cortineiro? É. Ah, é mesmo, né? É. E aí a gente vai ter... Hã? É não, cortineiro é aquele que fica embutido. Ah. Tá vendo? É o pau de cortina mesmo. E a gente vai ter essa vista maravilhosa. Com a janela de vidro que... Vai ser maravilhoso. Vai ser difícil fechar a janela, as cortinas. Porque eu gosto dessa vista. Vai ser difícil fechar a janela, o bairro que fica. Vou tirar, viu? Isso é só para lavar. E o senhor não tirou, viu, moço? É. É, não tirou. Olha. E agora? Como é que ele vai se enrolar nesse frio? Meu Deus Tá tudo certo Tá tudo certo Tá certo pra quem? Vou botar logo ali pra lavar Ah, não tem sabor em pó não Não tem sabor em pó Acabou a gravação? Não, não vou não Não tá não não Tem essa animação toda de música Não é menina Menina, tá tudo revirado aqui, ó Vocês podem ver como tá isso aqui a situação Porque meu pai tá limpando lá em cima Mas maninha, o cantinho dela tem que ter, né maninha? É ok E maninha, aproveita pra limpar logo tudo, maninha Não é só o cantinho que se vive essa casa, não Então vai terminar em cima Jesus, é mesmo, né? Aí o cantinho, o cantinho tem que limpar, né? Mesmo limpando 300 vezes, que é perda de tempo também Mas tem que limpar Agora é porque não limpa a casa Aí sabe como é o nome desse cantinho? Tá com o nome do cantinho? O que, mãe? Como é o nome desse cantinho? Cantinho de guerra Ai, minha, afastou, botou Eu luto minhas batalhas aqui, ó Cantinho de guerra? Nome bonito pra esse cantinho, mãe Cantinho de guerra Nome bonito, né? Sim, você mostrou o que você comprou? Ah, eu vou mostrar agora Eu comprei essa estante aqui Vai comprar os livros ainda? Ainda vou comprar os livros Já fiz o pedido dos livros Já fiz o pedido de uma bíblia linda, nova Tá chegando aí Gente do céu Mãe, eu queria mostrar logo tudo pronto Mas ela não se aguenta, não Ela não se aguenta, não aguenta Ela não se aguenta Então assim, eu gosto Olha, gente, que lindo Que perfeito esse canto Porque eu fico zoada Porque é, minha filha É muito emocionante Olha que ela comprou também Um espelho pra colocar no canto No cantinho dela Gente, mãe, ela tá muito empolgada com esse canto Esse espelho é muito charmoso Bonitinho, gostei Gente, ainda estamos aqui na bagunça Lá em cima nem deu pra limpar direito Porque amanhã ainda continua Tá, está aqui aspirando o sofá Lá em cima não terminou Não deu pra terminar hoje à noite Porque cá o... Ainda tem uma parte pra fazer E tem que comprar uma peça lá pra botar Tá, está na luta aqui Aspirando o sofá E eu tô sentada De perna pra cima Eu mesmo Vocês agora que lute Não, meu bem Tô aqui, ó Olhando vocês Bolacha, café com bolacha Bora, minha filha Tenha força, tenha fé Aspirar direito, tudo é isso É assim mesmo Melhor esse aspirador do que nenhum Sim, mãe, eu já tomei meu banho Tô aqui sentadinha no sofá E quando terminar tudo A instalação da... Da janela Se preocupem que eu vou... Tô bem boa, mãe Tô bem boa, hein, filha Tô bem boa Tô bem boa Tô bem boa Tô bem boa Tô bem boa, hein, filha Tô bem boa Tô bem boa Tô bem boa